Salva de 16 Loma de Getejei Getejaná Na brisa leve Sinto a paz O sol brilha forte Como um novo Começo Levanto minha voz Meu coração se une Aos gritos de liberdade Ecoando no vento Liberdade para todos Vamos nos levantar Unidos na força Deixemos o medo pra trás A vida é uma dança Um caminho a trilhar Juntos na liberdade Vamos nos encontrar Cada dia é uma chance Pra reescrever a história Destruir as correntes Celebrar a vitória O mundo é grande E o amor é a chave Com coragem e esperança Seguimos em frente Liberdade Liberdade